Você já acessou a internet? Já descobriu esse novo mundo que a internet oferece pra você? Agora com o novo processador Pentium 3 da Intel, você não navega não. Você mergulha, você vai a fundo, você viaja, porque esse novo processador é um avião, é um avião a jato. Ele tem alta capacidade, alta performance, maior capacidade de desempenho. É ideal pra quem tem games, multimídia, até pra própria internet, pra quem tem 3D, pra quem tem vídeo. E você, já encontra equipamentos com esse novo processador Pentium 3 na micro rádio, não é isso? Bem-vindo a esse novo mundo. E pra você se ligar ao mundo via internet, é muito fácil. Lê pra gente qual é a configuração. Pentium 3, 450 MHz, 64 MB de memória RAM, HD de 4.3 GB, kit multimídia 45X, fax modem 56K, monitor de 14 polegadas LG, teclado, mouse e Windows 98 original. Preço? 2.969 reais. E eles fazem financiamento em até 7 vezes. E a garantia, eu sei que você tem 3 anos no monitor. A garantia é de 3 anos no monitor, que é o monitor LG, né? E no restante é um ano de garantia. Lembrando bem também que processador, placa-mãe, tem garantia de 3 anos. E você, que quer entrar nesse novo mundo, você pode acessar o site da Intel, que é www.intel.com.br e descobrir que a Intel agora tem um site especial pra quem já tem esse novo processador Pentium 3 ou pra quem tem interesse em ter. Dá uma acessada. Entre nesse mundo da internet, vem aproveitar essa semana do processador Pentium 3, que você já encontra nos equipamentos na micro rádio. O endereço é Rua Pátio Celestino, 103, em Guarulhos, no centro. Segunda, sexta, das 9h19 e sábado, das 9h13h30, telefone 6440 7044. Eles estão te esperando com ótimos preços, é isso? Com certeza. Micro rádio.